Muito boa noite a todos, estamos ao vivo direto do plenário, deputado Nadir Rossetti aqui na Câmara Municipal de Caxias do Sul, para então a live Eleições 2020, novas regras, um bate-papo descontraído, mas pelo qual vocês vão poder tirar dúvidas conosco. Agindo, interagindo em tempo real pelas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no YouTube. Eu aqui, Fábio Rauch, jornalista, estou recebendo junto com os meus colegas jornalistas, à minha direita aqui, Mauro Camargo, à minha esquerda, Márcio Esquenato. Com muita honra os nossos convidados e de imediato vamos apresentá-los também. Também, aqui à minha esquerda, no meu olhar à esquerda, o João Henrique Leoni Ramos, ele que é advogado especialista em direito eleitoral e direito público. E aqui, na ponta direita, digamos assim, com a urna eletrônica no meio, o Edson Borowski, chefe do cartório da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, bacharel em direito, recém-formado, economista e também especialista em gestão pública e direito eleitoral. Então, com esses especialistas, eu e meus colegas aqui vamos reproduzir algumas perguntas que já chegaram previamente por colegas de imprensa também e pelo público em geral. E o Márcio também ali, em tempo real, vai tentar fazer um cotejo de muitos dos comentários em forma de perguntas que os internautas estarão e já devem estar enviando, tanto pelo Facebook, quanto pelo YouTube. Então, numa saudação inicial, João e Edson, uma honra tê-los conosco aqui. Boa noite, meus amigos. Estou entre amigos, literalmente entre amigos, entre amigos colorados, principalmente, importante isso. Numa casa onde eu me sinto muito bem, onde eu me sinto em casa, que trabalhei oito anos aqui, sempre bom voltar. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem, Márcio, Mauro e Fábio pela acolhida, João pela parceria aqui no nosso encontro. E eu costumo brincar que sempre que tem eleição eu venho na cama, porque sempre muda as regras, né? Então, mais um ano de eleição e um ano difícil, né? Vamos conversar hoje sobre as eleições municipais. É, nós estamos num período de pandemia, o próprio calendário eleitoral foi alterado. Nós teríamos inicialmente as eleições em outubro, então o primeiro turno para 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro, se eu não estou enganado. É isso aí, né? É isso aí, Fábio. E tanto as eleições para prefeito, vice-prefeito e vereadores. Nós estamos tratando aqui de um território aí, de uma população agora atualizada pelo IBGE recentemente, de 517.451 habitantes em Caxias do Sul no momento, e um colégio eleitoral na faixa de 300 mil eleitores aptos por aí, Edson. Nós fechamos o cadastro em junho em 333.669 eleitores aptos a votar em 15 de novembro, né? Então, nós temos uma evolução aí de pelo menos uns 20, 30 mil eleitores, né? Sim, nós fechamos... Eram 290 mil por aí, né? Isso, 290 em 2016, 2018 já passou de 300, mas com certeza a gente passou de 20 mil eleitores das últimas eleições em 2018, agora para 2020, né? Mais de 320 mil, então. Então, de imediato, antes da intervenção dos meus colegas jornalistas aqui, tanto o Mauro quanto o Márcio, nós temos o Ciro Fabris, do Jornal Pioneer e da Rádio Gaúcha, ele enviou um questionamento em vídeo para vocês. Então, de imediato, já vamos colocar o Ciro na tela, pela Rádio Gaúcha e pelo Jornal Pioneer. Boa noite, Ciro Fabris, Jornal Pioneer, Rádio Gaúcha Serra. Está suficientemente claro na cabeça de todos os atores do processo eleitoral o que pode e o que não pode nas redes sociais? Se uma fake news é disparada por terceiros, por exemplo, como relacionar? As regras conseguem tapar a maioria das brechas? E aí? Bom, um abraço para o Ciro. O Ciro está sempre conversando conosco, tirando dúvidas e essa pergunta é a principal pergunta dessa eleição, principalmente hoje. Por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso fez uma fala sobre isso, né? É o grande desafio, acho, não só da justiça eleitoral, mas da sociedade, né? Então, a resolução 23610, que é a resolução da propaganda eleitoral, pela primeira vez em período eleitoral, ela traz um artigo, o artigo 9º, João, dá uma olhada lá com calma, que torna, presume que se o candidato, a gente chama de fact-checking, né? Se o candidato compartilhou alguma matéria na sua página, pode ser pelo Facebook, pelo e-mail, se ele deu andamento a alguma matéria, ele tem que presumir que ela seja verdadeira. Ou seja, então ele assume a responsabilidade pela fidedignidade daquela informação. E aí, João, na área criminal, o João pode comentar, nós temos o artigo 326A, que foi aprovado em 2019, que traz um tipo penal para a informação falsa na eleição, que a gente ainda não tem ainda, a doutrina não define muito bem como é que vai operacionalizar isso, mas é possível até mesmo responder uma ação penal, João, em relação à fake news, né? Aquilo que é sabidamente inverídico, né? Aí a pergunta é importante, no sentido que sempre houve uma luta contra fake news, com outros nomes, né? A justiça sempre correu atrás disso, eram os panfletos apócrifos antes, então a justiça eleitoral sempre lutou contra isso, a justiça eleitoral, os meios, às vezes a gente como advogado de chapas acabava fazendo processos eleitorais contra manifestações apócrifas, só que agora é o assunto do momento, tanto que o TSE, o TRE, diversos cursos, diversas audiências públicas, até os meios de comunicação estão trabalhando com isso, só que isso não é algo tão novo, é um algo que já se trabalha há muito tempo, perante essa fiscalização que a justiça sempre fez bem feita, né? Só que hoje a gente está com ela mais específica na legislação, só que isso também passa pela cultura da população, passa pelo eleitor também verificar as informações, porque, por exemplo, algum candidato ou alguma pessoa má-intencionada lança uma falsa notícia, esse cidadão, esse eleitor, esse candidato também tem que verificar antes de compartilhar, isso passa muito pela cultura também do nosso eleitor. Para nós não perdermos o gancho, o Márcio Esquenato está monitorando já a reação dos internautas e, via redes sociais, muitos questionamentos dialogando com essa pauta inserida pelo Ciro Fábio, do Pioneiro, e no comentário de vocês aí. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mauro, Edson, João. Boa noite. Aproveitando o gancho dessa pergunta do Ciro, já que estamos falando de redes sociais, também nesse contexto, perguntas que foram enviadas também anteriormente através do nosso e-mail, WhatsApp, que vão nesse sentido. Tem três, quatro perguntas, eu vou fazer todas em uma sequência, mas elas têm relação. Por exemplo, é possível patrocinar posts via redes sociais? O que pode e o que não pode nas redes sociais? E como denunciar essas fake news? Quais os canais? Nessa mesma linha do Ciro aí. Bom, primeiro, a questão do impulsionamento. A regra veda qualquer propaganda paga na internet. O tipo, o dispositivo legal, ele é negativo, né? Ele é vedado, propaganda eleitoral paga na internet, ressalvado o impulsionamento. E o impulsionamento, ele deve ser feito pelo próprio candidato na sua página. Isso tudo registrado na prestação de contas com o CNPJ. O eleitor, individualmente, ele pode impulsionar, né? Mas tem que ter cuidado porque pode ser utilizado como uma forma de desvio da finalidade. Tem um limite de valor mesmo para... Ele não tem o limite de valor. O limite de valor é o valor da campanha eleitoral, né? Mas se ele quiser, o que a gente, na justiça eleitoral... Entra no cálculo, então. Entra lá na contabilidade da campanha, né? O que nós falamos na justiça eleitoral é que eu acho que, assim, uma coisa que o João falou da consciência. Clique não é voto, gente. Curtida não é voto. Não adianta eu impulsionar as minhas publicações e ter lá 50 milhões de cliques, né, João? E chegar na urna depois e ter 50 votos e dizer que a urna é que roubou meus votos. Então, essa questão das pessoas, que nem o João fala muito, de ouvir, né? Tem estratégia. Obviamente que impulsionar é uma boa estratégia, leva mais gente, mas isso é no Facebook. No Google tem os mecanismos de busca que tu pode impulsionar também. Mas, assim, a campanha boa é aquela que a gente conversa, né? Apresenta as nossas propostas. Essa deve ser a campanha que a gente espera, né? Porque nas redes sociais, na maneira que tu compartilhou algo, tu já não tem mais o controle daquilo. E aquilo que é um card no Facebook se torna um card no WhatsApp, que aí não tem controle mesmo, né? E os nossos chamados, que eu já brinquei em outra reunião aqui, os grupos de família, né? A gente não perde totalmente o controle. E daqui a pouquinho chega no Facebook do candidato, o candidato curte, compartilha e cometeu um crime. Então, muito cuidado. O que o ministro Barroso falou hoje é muito sério. Verifique antes. Na dúvida, não compartilhe. Inclusive, Fábio, a gente tem que cuidar da questão principal sobre a quantidade. Vamos dar um exemplo. Tudo que abuso é um perigo, né? Vamos dar um exemplo. É difícil, pela questão de valores de rede social, tu acabar sofrendo um abuso de poder econômico. Porém, tu vai pegar uma campanha que tu vai gastar um valor astronômico. Da onde vem esse valor astronômico? Tu tem renda para isso? Tu teve doações permitidas? Esse pagamento passou pela tua conta de campanha? Tem todos os cuidados. A campanha na internet, ela tem as regras básicas da prestação de contas, as mesmas que um santinho comum. E outra, até para exemplificar, o Ed estava explicando que não pode ser paga na internet. Por exemplo, um site que tem aí de notícias na cidade quer vender um material ali. Tu não pode comprar. Aproveitando, nessa linha, teve uma tabela prévia já divulgada pelo TSE dos limites de gastos, né? Aqui, o prefeito, no primeiro turno, R$ 1.308.312,48. Isso no primeiro turno. Em segundo turno, o candidato ou a candidata, prefeito, segundo turno, R$ 523.324,99. E o candidato a vereador tem o limite de gastos de R$ 122.630,22. Então, só para... Isso para Caxias, né, Fabio? Tem que deixar claro, porque puta de acordo com a cidade. Sim, sim, isso para Caxias do Sul, né? É importante, Fabio, desse limite, uma regra que alterou de 2018 para cá, já que a gente quer falar das novidades, né, João? Até 2018, o candidato, individualmente, ele poderia contribuir para a sua campanha até o limite total dos gastos. Então, se tivesse um candidato a prefeito ou prefeita, nós não temos mulheres candidatas a prefeito, né? É ruim isso. Acho que nós teríamos que ter mais mulheres disputando a prefeitura. Minha opinião e a Justiça Eleitoral têm incentivado a participação feminina, né? Aqui nós não temos mulheres também, né? Está faltando mulheres aqui, gente. Mas, assim, voltando ao tema do limite, até 2018, o candidato poderia, no caso, botar R$ 1,3 milhão na sua campanha e estava dentro da regra. Para 2020, esse limite é 10% do total de gastos. Então, vocês devem lembrar, o candidato Henrique Meirelles, né? Ele contribuiu com mais de R$ 50 milhões na sua campanha para presidente, né? Então, esse tipo de situação não existe mais. Então, para 2020, cuidem os vereadores, né? O valor aqui de Caxias é até um valor baixo, porque a base dessa tabela é a eleição de 2012, atualizada para 2016 e para 2020, com uma série de desconfassos aí com a realidade. Então, o candidato a vereador, o Fábio já falou R$ 122 milhão, ele, pessoalmente, ele só pode botar R$ 12 milhão na campanha, gente. Acima de R$ 12 milhão, gasto excessivo, possível, inclusive, de abuso do poder econômico. E já aproveitando o gancho que o João deixou antes, nós temos um precedente de 2019 muito interessante para a literatura, para a doutrina e tal, que é o julgamento da senadora Selma, do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Eu nunca sei qual é o Mato Grosso, mas é o Mato Grosso, né? E ela foi caçada pelo TRE do Mato Grosso e depois confirmada no TSE. Por quê? Porque antes da campanha, João, ela teve gastos na internet no valor de R$ 1 milhão e R$ 200 milhão e esses gastos configuraram o abuso do poder econômico, ou seja, são valores antes da campanha, na pré-campanha, que simplesmente não tem controle da justiça eleitoral, não tem controle da sociedade. Então, esse é um precedente muito interessante que a gente tem até chamado a atenção em relação à questão financeira, né? E outra coisa, Borovski, continua o impedimento para a CNPJ, né? Isso é um ponto sempre tocado, o patrocínio de empresas e tal. Só que daí abriu margem para os candidatos milionários, digamos assim, né? É, essa questão... Você citasse o exemplo do Henrique Meirelles, né? Isso. Em 2018 nós tivemos essa situação, apesar do valor não ter repercutido em voto, né? O Meirelles acho que ficou com 1%, mais ou menos, né? Mas, falaste corretamente, Fábio, nós temos que cuidar para que o candidato não use o seu patrimônio pessoal, né? De uma forma abusiva, né? É, até a gente... Eu tenho uma opinião pessoal sobre essa questão da doação de empresas. Eu acho que foi um retrocesso essa proibição, frente que eu prefiro entender que o Fábio, por exemplo, candidato, não interessa se ele recebeu, por exemplo, dos agricultores do país, o tanto de dinheiro, contanto que eu saiba que ele recebeu, porque, vamos ser sinceros, que muitos continuam recebendo. E eles, muito, continuam tendo acesso ou poder frente com as instituições. Então, eu prefiro que ele, que eu saiba de onde vêm os recursos da campanha dele, que eu saiba o porquê que ele está falando aquilo ou votando aquilo para defender agricultor, defender armas, defender alguma coisa, não interessa o quê, contanto que eu saiba o porquê. Eu vejo que a liberdade, a transparência seria maior, contanto que eu soubesse de onde vêm os recursos que esse candidato usa, porque a gente vê campanhas, principalmente eleições municipais é mais difícil, mas eleições gerais, a gente vê campanhas vultuosas e a gente olha a prestação de contas, na prática a gente vê que não bate, né? Antes de chamarmos a próxima inserção em vídeo, Mauro, Mauro Camargo tem perguntas também aí. Boa noite primeiro, Edson, boa noite João, boa noite Márcio e Fábio, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo nessa transmissão da live aqui da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, agradecendo também o pessoal da comunicação, o pessoal da Escola do Legislativo que está presente, as colegas da Escola do Legislativo que estão presentes. Vamos para a pergunta da comunidade, empresados. Eu estou com uma pergunta do João aqui, ele pergunta, o mesário que é convocado pelo TRE e não comparecer alegando perigo de contaminação poderá sofrer represálias? Esse é uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral, do TSE, a gente teve agora essa semana o lançamento de um plano de segurança sanitária nas eleições e na verdade a convocação para trabalhar como mesário, ela é uma intimação judicial. E aí para se eximir do cumprimento daquela obrigação, o mesário precisa comprovar qual o motivo que impede do cumprimento, comparando assim para a mesma característica de ser convocado para servir ao júri, por exemplo. Isso não vai ao júri, o juiz pode inclusive te chamar de casa e te prender. Exatamente. Então é a mesma característica. Agora, a Justiça Eleitoral tem uma tranquilidade de conversar com o mesário, então nós já excluímos do perfil dos nossos mesários aqueles que estão acima de 60 anos, isso já foi orientação do TSE, que esse é um grupo de risco objetivo pelo fator biológico e a gente não conhece a realidade de cada mesário. Então, todos aqueles que têm alguma dificuldade, alguma, a gente chama de comorbidade ou alguma doença pré-existente, informem para a Justiça Eleitoral o quanto antes. Nós já estamos com um torno de 40, 45% dos convocados, dos mesários já convocados. Então, quem tem algum tipo de dificuldade que procure a Justiça Eleitoral. No entanto, nesse plano de segurança sanitária já está previsto álcool gel, máscara, face shield, o eleitor, nós estamos aqui com a urna eletrônica, ele não vai, o módulo de biometria não vai ser utilizado, porque não tem como limpar o visor ali da urna eletrônica. Então, uma série de procedimentos para que o mesário possa trabalhar com relativa segurança. É óbvio que o vírus vai estar entre nós, é óbvio que enquanto a gente não tiver uma vacina, uma segurança maior, nós vamos ter que redobrar as nossas seguranças sanitárias. Mas a eleição foi uma opção do Congresso, não posso externar aqui a minha posição, mas o Congresso Nacional, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que a eleição vai acontecer esse ano. Aproveitando também uma pergunta do Moacir, essa pergunta respondida foi do José, do Bairro Centro, pergunta do Moacir do Bairro Pio Décimo, é possível acompanhar uma pessoa que tenha deficiência física, citou o exemplo aqui, artrite reumatoide, até a cabine de votação? Eu já aproveito para acrescentar, caso tenha um idoso, que mesmo não tendo necessidade, mas queira participar do processo eleitoral, é possível que o filho acompanhe, então uma pessoa com deficiência ou uma pessoa idosa pode ser acompanhada até a votação? Esse procedimento já havia previsão nas resoluções anteriores e se mantém agora em 2020. O eleitor que precisa de auxílio para votar, ele deve escolher quem irá auxiliar, não é? O eleitor não pode chegar lá e dizer, olha, Fábio, vem aqui me ajudar. Ele tem que, é porque o voto, ele tem o sigilo constitucional, gente, né? Então tem que ter todo o cuidado para que não haja, não ocorra manipulação do voto. Então, o eleitor que quiser ir acompanhado, que tiver alguma dificuldade para votar, sim, ele pode levar um parente, alguém de sua confiança, né? Nós temos mais uma jornalista agora, no caso, participação feminina, digamos assim, a nossa colega Melissa Bueno, da Bit.com TV, tem uma pergunta também. Olá, boa noite a todos, né? Boa noite devido ao horário. Meu nome é Melissa Bueno, eu sou jornalista, trabalho na Bit.com TV. Eu gostaria de fazer duas perguntas em uma especificamente ao Borovski, que há algumas informações que vai diminuir o número de exceções nas eleições de 2020. Como a população será informada a respeito da sessão que vai ser encaminhada e se essa informação é verdadeira ou é fake news? E a outra pergunta é direcionada ao doutor João. A expectativa é que cerca de 900 nomes concorram à vereadora aqui em Caxias do Sul. Ele acredita que vai ocorrer uma mudança radical nas cadeiras, no nome das pessoas? Qual a avaliação que ele faz? Certo? Obrigada, gente. Um abraço a todos e parabéns à Câmara de Vereadores por essa iniciativa. Tchau, tchau. É aí, ó. Com o fim da coligação das proporcionais, né? O que é as proporcionais? As chapas de vereadores. Agora os partidos não podem ir junto. Então cada partido tem sua chapa. Não tem coligação na candidatura a vereador. A vereador, não tem. É o partido sozinho. É o partido sozinho. O que acaba acontecendo? Como tu pode lançar 150% das cadeiras que tu tem no legislativo aqui em Caxias dá 35%. Então, por exemplo, cada partido vai tentar, pelo menos, lançar o máximo possível. Porque daí facilita tu ter a legenda e conquistar uma cadeira no poder legislativo. Então isso é uma tendência que cada partido... Até hoje eu não tenho quantos partidos estão, porque eles podem ainda se regularizar, né? Edson, até dia 16, senhor? É, até o dia da convenção ele pode ficar regularizado, mas tem 25, João. 25 partidos. Então pense 25 partidos colocando 35 candidatos. Então vai aumentar muito o número de candidatos. Aumentando o número de candidatos, a tendência é reduzir a proporcionalidade, é o número de votos para cada um. Porque já vi cientistas políticos falarem que cada caxiense vai conhecer seis candidatos. Então tu pensa o que é. E o voto para vereador sendo um voto personalíssimo, um voto pessoal. O candidato a vereador é um voto próximo. Tu vota em quem é próximo a ti. Tem um impacto no coeficiente, aproveitando esse gancho da Melissa. É isso que vai acabar gerando. Sempre tem em Caxias uma média alta de abstenções para votos nas proporcionais. Então já é uma tendência de ter menos pessoas votando nas proporcionais. A gente não sabe se é por falta de interesse político, ou muitas vezes por falta de opções, ou até o próprio candidato não chegar próximo a todo mundo. E tu, João, quando tu fala em conhecido, tu não quer dizer conhece ou de um trabalho longe. Tu tá falando, às vezes, de parente, que tem um tio, tem um primo, tem um amigo, um colega. É conhecido mesmo. Porque como o voto acaba sendo personalíssimo, é alguém apresentando, é o Edson apresentando, e vai indo, tu vai chegando próximo da pessoa. Então é difícil, às vezes, tu escolher um candidato. E nisso vai ter muitos candidatos. Com essa questão de, também a gente vê pesquisas dizendo de renovação alta, nos últimos 20 anos, Caxias do Sul teve mais de 40% de renovação das cadeiras no legislativo por eleição. Então tu pensa em que a tendência agora, dizem os cientistas políticos, né, que não é tanto a nossa área, né, Edson, mas que a pesquisa diz que vai renovar mais ainda a Câmara, a composição da casa. Outra questão, os partidos se prepararam pra ter chapa pura? Porque tem muitos partidos que tinham um puxador de voto, se coligavam com outros partidos que tinham uma grande quantidade, e esse puxador se elegia junto com alguns do outro partido, mas agora, esses partidos conseguem sozinho ter uma cadeira na Câmara? Então, essa pergunta é complicada da gente prever. E quem sabe até estimular o voto em legenda, né? O voto em legenda. O sujeito votar no partido, né? O que é difícil, Fábio, é tu ver que a população tem que ficar atenta a quem votar. E antes, eles chamavam de efeito Tiririca, né, que o Tiririca chegou a eleger oito deputados, quando ele foi candidato a primeira vez, de seis partidos diferentes. Então, imagina seis ideologias, seis movimentos, pessoas que se elegeram com 700 votos em São Paulo, né? Deixa eu responder pra Melissa, mandar um abraço pra Melissa, ela tá sempre demandando pra gente, a gente tá sempre à disposição. Sim, Melissa, não é fake news, nós tivemos a licitação pra compra de novos equipamentos pelo TSE, ela não foi concluída, porque pelos procedimentos burocráticos, houve recurso das empresas que participaram. E, para a eleição de 2020, nós precisamos redimensionar as nossas urnas eletrônicas, então, nós teremos aqui em Caxias menos 220 sessões eleitorais que não terão a urna, o equipamento. Então, o que nós estamos fazendo um esforço, assim, pra divulgar, é que o eleitor deve, primeiro, baixar o aplicativo e-título, né? É um aplicativo no celular, até, depois até posso mostrar aqui, e nesse aplicativo já informa qual a sessão que o eleitor vai votar, se ele faz parte de uma dessas 220. Então, a minha sessão, onde eu voto, já, eu já tenho a informação de onde eu votarei. Além disso, no dia da eleição, pra cada local, pra cada sessão eleitoral que não terá urna, nós teremos dois mesários fazendo a orientação aos eleitores. Essa experiência já aconteceu em Paroubé, no ano passado, Paroubé fez eleição pra prefeito, né? O prefeito foi cassado, teve que fazer de novo. E, como era um voto só, a gente já experimentou esse modelo, deu razoavelmente certo, então, houve possibilidade de a gente fazer um planejamento. E, apesar de ser uma coisa que pode parecer que, ah, mas vai juntar mais eleitores nas sessões. Sim, a nossa média de eleitores por sessão vai chegar próximo de 400. Algumas até vai passar. No entanto, o que nós vamos conseguir fazer com essa diminuição de urnas é separar mais as urnas umas das outras. Então, separar as filas, o mesário não vai ficar muito perto um do outro, então, tem locais muito grandes, como o Cruzeiro, por exemplo. Acho que até tinha um eleitor do bairro Cruzeiro, em vez de ter 13 sessões, vai ter 7. E aí a gente vai conseguir separar um pouquinho uma das outras. Porque as filas se cruzavam, né? Se cruzavam. Tu não sabia onde é que era a fila de uma sessão, da outra, agora tu vai conseguir separar. E a fila é tendente a ter. Vai diminuir um pouco por a biometria, já que ela é um pouco mais lenta, apesar de ser algo inovador e necessário, que espero que volte no futuro a biometria, mas tu vê que já vai ficar mais rápido. Só que a tendência é ter sempre filas. Claro, o TSE está tomando diversas providências, né? Com a consultoria que fez com o Albert Einstein e com a Fiocruz, para o dia da eleição, né? Inclusive, já aumentou o horário, vai ter várias questões, recomendação, que a gente espera que a população aceite, deixar o cidadão mais idoso votar mais cedo. Então, porque é um direito de todos votar, né? É algo importante, que é algo que faz bem para a sociedade. Essa dinâmica do voto, então, nós vamos ampliar já na retomada, que nós temos que fazer um intervalo aqui. Já passamos um pouquinho, mas convidamos a todos que continuem conosco. O intervalo é bem curtinho. Já voltamos. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande, que ganhou o mundo! É, mas tem valores que não podem sair daqui! É verdade! Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada! Apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui! Uma campanha da Assembleia Legislativa e entidades parceiras! Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade! Estamos de volta, então, com a live Eleições 2020, novas regras pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, e também pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube do Legislativo Caxiense. Aqui conosco, meus colegas jornalistas Mauro Camargo, Márcio Esquenato e os convidados Edson Borowski, chefe do cartório da centésima, sexagésima, nona zona eleitoral de Caxias do Sul. E também, João Henrique Leoni Ramos, advogado especialista em direito eleitoral e direito público. Nós finalizamos o primeiro bloco dando um panorama de como seria o papel do eleitor nesse processo todo. As eleições marcadas, então, o primeiro turno em 15 de novembro, o segundo turno para 29 de novembro de 2020. E com essa provocação de vocês, o Márcio Esquenato monitorou ali pelo Facebook e choveram comentários. E aí eu vou pedir que vocês também tentem responder nessa linha, do ponto de vista prático do eleitor no dia da eleição. Bom, estão surgindo várias dúvidas, algumas bem curiosas, até em função, né? Pandemia, mudança do calendário. Essa aqui chamou a atenção ao Daniel Amoretti Caravantes, da Boa Noite. Boa Noite, Daniel. Cola eleitoral, a colinha. Já dá para falar de forma geral da colinha, mas ele pergunta se ela pode ser feita em sachê de álcool gel ou se é considerado brinde? Ah, mas vai dar utilidade, né? É brinde, é brinde. Tudo, não faça. Não faça, Daniel. Assim, a gente já tem consolidado isso na jurisprudência, tudo que for... Que gere vantagem para o eleitor, né? Se ela gerar outra utilidade, faça a pergunta, ela serve para alguma coisa, além de olhar o número? Isso é um bom método, tá? Então está cheio de álcool gel. Eu sempre brinco com o pessoal que vai me perguntar umas coisas fora do comum lá no cartório, João. Qual é o objetivo? Então, assim, a cola é para... Inclusive o TSE tem já falado, né? Levem a cola, gente. Mesmo que seja apenas prefeito e vereador, que a gente já conhece mais o número, não é eleição de 2018, que eram seis votos, levem a cola, mas é a cola para votar só. Mais do que isso já não está dentro da lei. Façam sempre a pergunta, candidatos. Vai dar utilidade para o eleitor? O álcool gel tem uma utilidade diferente do que olhar o número. Deu utilidade é brinde, é ilegal. Mesma coisa, máscara, nome e número de candidato. Nada, nada disso. Não pode, deu qualquer utilidade. Prejudica a candidatura. Se tiver o slogan conhecido de candidato, também não... Não dá ideia, mas... Não cria confusão. Mas daqui a pouco alguém pensa a respeito. É que a dificuldade que a gente sempre tem nesses eventos é... Bom, eu tenho sempre uma preocupação de ter cuidado e sempre puxar o freio de mão. Porque qualquer brecha que tu apresenta, surgem ideias mirabolantes. A gente já teve, João, numa ocasião, o pessoal que queria fazer uma bolacha com o nome do candidato. Bolacha para comer. Então, gente, vamos falar das propostas, vamos apresentar qual é o teu plano de governo. É isso que a sociedade quer numa eleição que decide o futuro do município, né? Pensem restritivamente. Eu digo para os meus clientes no dia a dia, quando vão falar de propaganda, pensem restritivamente. Restringam. Não queiram fazer uma questão mirabolante, porque a gente acaba tendo a experiência prática nos tribunais e as multas pesadas, né? É. Aproveitando, então, essa foi a pergunta da Valentina, também do Corina Sorriso, né? Casando, se ela pode levar cola, então pode levar cola... Deve. ...no papel, né? E tem uma pergunta aqui, se a pessoa pode colocar, faixa o cartaz do candidato em frente à casa. Não, isso já desde 2016, né? Nós não tivemos nenhuma alteração nessa regra. Tem uma pequena que até não é muito bom de falar. Mas é adesivo, meio metro quadrado, aí pode fazer a composição que quiser, 50 por 1. Quadrado é 71 por 71, né? O que mudou em 2017 é que na reforma para a eleição de 2018 foi retirada a multa. Então, o que tem que ter cuidado com isso? Mesmo que não tenha uma multa em valor, em reais, qualquer possibilidade de retirar esse material, o candidato perde o material e se isso tiver algum volume, pode caracterizar abuso também. Então, cuidado. É adesivo na janela, 50, meio metro quadrado no máximo. Então, só para deixar também mais duas perguntas, uma antecipada, que foi enviada, e uma que chegou agora também nesse sentido, mas já estão praticamente respondidas, uma do Xandão Severo, da Boa Noite, Boa Noite Xandão, quanto à fixação de faixas nas residências, com a legislação, perguntando nesse sentido. E alguém perguntou também se poderia duas faixas, uma para vereador e uma para prefeito. É, a gente tem que cuidar dessas duas, dá sempre um problema e dá algumas multas, porque a gente chama de sobreposição. Tu soma elas, tá? Tu acaba somando. Isso eu acho que é um termo publicitário, né? Que é sobreposição de... Outra questão que dá muito problema nas eleições. Tu consegue enxergar as duas placas ao mesmo tempo? Se tu conseguir enxergar as mesmas placas ao mesmo tempo... A mesma coisa os cavaletes, né? Faz tempo que foi proibido, né? As esquinas, dá essa confusão sempre nas esquinas, né? É, os cavaletes e... As esquinas, assim, ó. Se eu conseguir olhar as duas placas ao mesmo tempo, elas vão somar. Então, é, olha a questão. Nas esquinas acontece muito isso, naquelas casas que tem quinas, como se diz, que eles colocam... Então, o pessoal, sobreposição, sempre soma as placas. Vocês estão falando à luz da pandemia também. Isso é interessante que o calendário eleitoral foi alterado para novembro, à luz de uma pandemia que todos nós vivemos. Mas como estará lá? Pode ter alguma alteração quando chegar mais próximo? Vocês falavam nas filas, né? Alguns comentaram também nos questionamentos. Pode haver alguma alteração de protocolo, na medida em que a pandemia entre numa curva descendente, tanto de contágio quanto de mortes e por aí afora? A emenda constitucional 107, que alterou a data da eleição, ela tem o parágrafo 3º, do artigo 1º, permite que, em caso de falta de condições sanitárias, até mesmo a eleição seja adiada. Nós não percebemos até hoje do TSE nenhuma organização quanto ao monitoramento disto, né? Porque o Brasil, nós temos... O primeiro grande foco foi o norte, nordeste, né? E agora o sul, com o nosso inverno aqui. Então, nós ainda estamos num patamar próximo de mil mortes por dia, né? É um patamar muito alto. E sul, nacional. Nacional. E ontem, os dados do Rio Grande do Sul foram 80 mortes no Rio Grande do Sul, né? Então, existe essa possibilidade, mas depende das autoridades sanitárias provocarem a justiça eleitoral, o Ministério Público pode provocar também, e até mesmo adiar as eleições, adiando no máximo até 27 de dezembro. Hoje, é 10 de setembro, nós temos ainda em torno de 66 dias para a eleição. A nossa expectativa é que, bom, vamos torcer para que a gente tenha condições melhores, no mínimo, para a votação no dia 15, né? Algum outro questionamento? Tem, tem mais questionamentos aqui, lembrando que tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube estão surgindo várias questões. Tem também aqui o pessoal parabenizando o Edson Roberto Barbosa, parabéns, Dr. João. Temos aqui também a Denise Bampi, parabéns, Edson, excelentes esclarecimentos. E uma pergunta aqui do Fernando Gomes Banha, não vai ter biometria, como as pessoas vão apertar as teclas da UNA, pois se não consegue higienizar onde se coloca o dedo na biometria da UNA, também não deve conseguir higienizar, eu acho. É, aí é interessante também. Márcio, olha ali para o... tem como dar um zoom ali na... Aqui? ...no terminal do mesário, esse aí. Ou levanta... Aqui, eu posso levantar aqui? Isso, se tiver alguma câmera... Está ligadinho ali, por exemplo. Para colocar a câmera... Então, assim, isso ali, o Márcio vai mostrar... Vou mostrar aqui. Esse visor aí, Márcio, onde tem espaço para colocar o dedo, tá bom? Aí, aí... Esse espaço, ele não pode ser higienizado com álcool gel. Então, é esse o motivo pelo qual o TSE retirou dos sistemas da UNA o módulo de biometria. Então, o eleitor, ele vai chegar, ele vai mostrar o título e o documento de identidade com foto, gente. Precisa do documento de identidade com foto, tá bom? Que o e-título também pode ser usado. O e-título é excelente. Se tiver a foto no e-título, ele já substitui todos os documentos. E o eleitor vai votar nesse outro equipamento aqui, na nossa urna. Mas o mesário digita aqui? O mesário vai digitar lá. O mesário está com álcool gel na entrada. O mesário tem álcool gel na sua mesa. E essa outra urna aqui, se puder mostrar, é aqui que o eleitor vai digitar. Então, o único espaço que o eleitor vai tocar são os números da urna. E na urna tem higienização? E aí, na urna, ela permite a higienização. A gente pode colocar o álcool gel na tecla, nas teclas. Então, ali é possível fazer a higienização. Então, somente por isso não se manteve o módulo da biometria. E essa urna vai ser higienizada. E aí, lembrando, a orientação será álcool gel na entrada e álcool gel na saída. Então, a ideia é reduzir o que pudermos de risco de contato. O TSE está recomendando também que cada cidadão leve a sua caneta. Isso é importante, que ele leve a sua caneta, porque tem a assinatura ali. Então, os mesários também vão estar em distâncias, né? Um vai estar distante do outro. Não vai ser aquela apertadinha, como eles ficavam. Então, tem diversos protocolos de segurança que o TSE está se preocupando. Então, não vai atrapalhar a votação. Eu não vejo que vai atrapalhar a votação, essa situação que estamos passando. Uma novidade também, pessoal. Primeiro, um abraço para a Denise lá também. A Denise é colega ali da Justiça do Trabalho. Excelente colega. E a justificativa de ausência às eleições. Ontem, o TSE anunciou, pelo aplicativo e-título, aquele eleitor que estiver fora do seu domicílio eleitoral. Portanto, se eu voto em Caxias do Sul, estou em Porto Alegre, pega o celular, vai no aplicativo e-título e justifica a ausência às urnas. Então, é mais uma facilidade desse aplicativo que o TSE lançou ontem. Ele vai verificar a tua localização pelo já referenciamento. Claro, se eu estiver em Caxias do Sul, ele não vai aceitar. Ele vai dizer, a tua localização, tu tem que votar. Só se eu estiver fora do meu domicílio. Então, isso ajuda para diminuir o fluxo nas sessões eleitorais. Todos aqueles eleitores que iriam nas sessões para justificar, não precisa ir na sessão para justificar. Mauro? Aproveitando, então, a importância desse assunto e a importância da presença de vocês, inclusive registrando que o João está de aniversário hoje. Parabéns para o João. Parabéns, João. Obrigado. Participando, nos fornecendo informações. Aproveitando, você também que está nos acompanhando e enviando perguntas. A gente, ao invés de uma hora apenas de live, a gente vai estender até as 8h30 da noite. Então, até as 8h30, vamos estar aqui prestando informações, contando com essas importantes presenças. Obrigado pela sua companhia e, por favor, pode continuar nos enviando perguntas que a gente vai repassar aqui para os nossos convidados. Vamos lá. Então, feito o lembrete do Mauro, um outro papel que nós temos aí é especificamente dos candidatos. Claro, os candidatos que já são vereadores, que vão, por ventura, tentar a reeleição, já tem uma certa prática naquilo que pode, que não pode, tentam se atualizar de alguma forma ou de outra. Mas para aquele pré-candidato mesmo, assim, que vai se lançar, vocês tocaram muito na novidade da chapa pura, digamos assim. Não terão coligações. O partido sozinho com os seus candidatos, digamos assim. Esse pré-candidato estreante no processo eleitoral, ou que ainda não ocupou o mandato eletivo, o que vocês aconselham no seguinte sentido? Do sujeito ter a campanha mais efetiva, sem burlar as regras? Fábio, eu não é querer puxar o peixe, porque a minha atuação principal nesse sentido é sempre prévio. Os partidos têm que ter orientação contábil, jurídica, qualificada. A justiça eleitoral, o direito eleitoral, ele tem princípios próprios, ele tem metodologias próprias, ele precisa ter especialização para preparo. Então, assim, os partidos têm que buscar e orientar os candidatos, os candidatos têm que buscar orientação. E eu digo muito para os meus clientes, antes de fazer pergunta, é melhor parar um pouquinho, respirar e perguntar, do que tu criar um problema gigante. Então, assim, essa é a questão, conscientização que precisa de orientação. Até a revista Exame fez uma matéria, esses tempos não lembro a data, que fala que o contador e o advogado vão ser mais importantes nessa eleição que o marqueteiro. Então, é sério, é buscar orientação especializada. Vocês já tocaram nas redes sociais, estão muito populares, não é por acaso que estamos fazendo aqui uma live, nós poderíamos ter feito um evento para 100, 200, 300 pessoas na câmara e com transmissão da TV, mas não, nós estamos usando exclusivamente o formato da live aqui com distanciamentos. Candidatos e pessoas públicas, de modo geral, estão abusando muito desse formato das lives, né? Essa interatividade online. Qual o limite? Vocês já tocaram um pouco nisso, mas aquele limite mais prático, assim, até onde o sujeito pode ir. Ah, eu tenho o meu perfil, então eu promovo o debate que eu quero, chamo os convidados. Já se colocando como um pré-candidato, já dá para dizer que vocês estão fazendo campanha. Essa ideia, tipo, campanha antecipada, essa é mais ou menos nisso. É, a campanha, ela começa dia 27 de setembro, eu sempre também falo para o pessoal não ultrapassar a linha, né? Mas o que tem hoje na legislação é a possibilidade de tu fazer debate de propostas, né? Então, como pré-candidato, tem que ter um pouquinho só de cuidado, para não pedir voto, né? Porque às vezes eu já assisti uma live que o cara termina a live, o advogado se joga do oitavo andar, né? Porque a pessoa chega lá, fala, fala 15 minutos e diz, ah, vota em mim, né? E com o advogado do lado, coitado do rapaz. Então, assim, é muito cuidado, né? Sim. Ah, o que eu penso sobre educação, o que eu penso sobre segurança... Trata dos assuntos, mas não pede voto ainda. A manifestação sobre o posicionamento político do pré-candidato... Pensamento pessoal, né? Pensamento pessoal. Agora, entrevistas, inclusive, para rádio, TV, isso é permitido. Cuidado só, sempre, né? Esse limite é muito tênue, às vezes, né? Então, eu conto com o teu apoio, né? Tenho certeza que tu vai me apoiar. Cuidado, porque isso também já tem jurisprudência, já tem... E nessa mesma linha, Edson... Que estão puxando um pouco o freio de mão, né? Tu colocas o 27 de setembro, então, como início oficial da campanha. Então, o candidato pode pedir voto. Terão os horários, né? Da propaganda eleitoral gratuita. Ele também pode começar a pedir voto espontaneamente em lives por conta própria, postagem. Aí é liberado totalmente. Deve. Deve. Nas páginas próprias, né? Sim, pode fazer live na sua rede social. O que o TSE... Mas aí pedindo voto, aí? Pedindo voto. A partir do 27, gente, é caça o eleitor, né? Divulgando o número, porque hoje se falar número, falar já é campanha antecipada. O que tem que cuidar, Fábio, é... Recentemente, acho que foi semana passada, né, João? O TSE julgou um caso sobre live míssil. Nesse aí, Marcio, pessoal, é bem criativo. É proibido, né? Proibir é uma participação de artistas. É, o show míssil é proibido. Se é proibido na forma presencial, também é proibido na forma virtual. E o que a norma prevê do show míssil é abuso do poder econômico, né? Então, se eu faço uma live, contrato vários artistas... Uma dupla sertaneja, não se pode? Uma dupla sertaneja, eu estou fazendo um show míssil no mundo virtual. Então, se o TSE já se posicionou, ó, não dá, gente. Não pode. Não pode. E os candidatos têm que cuidar, porque às vezes tentam burlar, e sempre a mão da justiça é rápida nesse ponto. Por exemplo, uma pessoa que não é candidato, mas ele tem uma vida pública como artista, por exemplo, às vezes participar de uma live ali, a linha é tênue, tem que tomar cuidado porque a linha é tênue. E, por exemplo, a denúncia hoje é muito fácil, né? Os meios eletrônicos, o aplicativo Pardal do TSE, qualquer pessoa pega aquilo e faz a denúncia na hora, cai no colo do promotor eleitoral da cidade. Então, é um aplicativo que todo cidadão pode baixar, né? Mas, nesse sentido, o artista, o cantor não pode fazer a live com o candidato, mas ele pode se manifestar nas suas redes. A pessoa pública, o artista, o ator, enfim, alguém bem conhecido, depois ali do dia 27, apoiar, dizer voto, pedir voto para esse candidato? Não? Olha, a gente teve um debate essa semana, a gente está fazendo um curso sobre direito eleitoral digital. e uma das questões que se apresenta hoje, nesse novo normal, nesse mundo virtual, é até que ponto essa manifestação é espontânea ou não? Se for pago, é irregular. Então, é isso que a gente sempre fala. ideia tem bastante, gente, tá? Então, muito cuidado, porque de repente, assim, não, mas eu sou cantor aqui, né? Eu tenho uma dupla sertaneja, eu vou fazer nos meus shows, eu digo que eu gosto do João e eu vou apoiar o João, não sei o quê, não sei o quê, e o João patrocina lá um show da minha banda. Não é espontânea, gente, não é espontânea, tá? Então, muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo, se o cara, se o candidato, a candidata, ele é cantor, por exemplo, ele pode continuar com os shows dele, porém, ele não pode pedir voto durante o show dele, né? Tem que separar o momento músico do momento candidato. Pode? Sim, pode. Não pode ser o cantor, o jogador de futebol, o ator, ou enfim, alguém famoso. Pode, mas tu vê que, por exemplo, agora tem muita moda dos pessoal que é, como é que é o nome que é, os blogueiros, os que têm... Youtubers, youtubers, digital influencers, isso aí, eu tava procurando essa, o digital influencer. Essas pessoas ganham dinheiro divulgando marcas na internet. E nada impede que ganhem agora. Exatamente, então, certamente vai ter uma investigação se esse cidadão, esse digital influencer, ele fez isso espontânea por amizade ao candidato, por gostar do candidato, ou se ele foi pago pra isso, mesmo que seja, às vezes, escondido esse pagamento. Então, pessoal, cuidem, porque hoje, essa questão de comunicação, essa questão da mão, a investigação eleitoral, inclusive os adversários podem usar esse meio de fazer essa denúncia, de fazer essa acusação, como se fosse um promotor público, advogado do outro candidato. Então, é, cuidado, cuidado. Nós estamos tratando a live na live, e no YouTube pipocam questionamentos também. Eu não estou dando conta de ler as perguntas que tem no Facebook, e agora vou pela primeira vez ler as algumas do YouTube. A turma do YouTube que estava de cara aí, pô, mas não vão ler as minhas perguntas, não. Então, a turma do YouTube, Márcio. O Carlos Beraldo pergunta, neste ano totalmente atípico e com os valores da multa por não votar praticamente insignificante, na visão do Carlos aqui, não estaria sendo estimulado o não comparecimento do eleitor nas urnas, mesmo sendo voto obrigatório? Olha, é uma discussão que o país tem que fazer. A gente é servidor da justiça eleitoral, a gente vai fazer a eleição. Agora, isso foi uma decisão do Congresso. A multa pode ser de R$ 3,51 a R$ 35,10 por turno. Agora, eu acho que nós precisamos da democracia, gente. Eu tenho, assim, algumas questões pessoais em relação a fazer ou não a eleição, mas a democracia é necessária, gente. Não tem nenhum país do mundo que é desenvolvido, avançado, que não fez pela via democrática. Então, não dá para a gente fugir disso. E cada real gasto na justiça eleitoral, cada real gasto na organização da campanha é barato. É muito barato. Então, assim, não é uma questão que não deve nem se pensar em absurdo de não ter uma eleição. E até para tirar o ânimo de quem quer pagar a multa, o valor da multa vai para os partidos políticos, tá, gente? Não vai para a justiça eleitoral, é para o fundo partidário. Então, quer financiar os partidos políticos, paga a multa. Quem não vai votar, então, está ajudando. Está ajudando. Então, a partidaria, eu acho, correto. Está participando. Porque faz parte do sistema. Nós precisamos ter partido, gente, né? Nós já tivemos um momento no país que não tinha partido e não foi bom. Tem mais alguma coisa aí? Mais uma perguntinha aqui pelo YouTube do Michel Thiel. Agora, com a redução das urnas, fica mais forte a falta de uma resposta sobre o planejamento da Vizate. Tem mais questionamentos nessa linha de como é que vai funcionar? Já foi feita alguma reunião? Ah, o transporte público no dia? O transporte público no dia. Geralmente... Porque há limitação de linhas ainda por conta da pandemia, né? Essa é uma questão que surgiu aqui, a gente não tinha ainda, mas todo o replanejamento da eleição, nós, tradicionalmente, o prefeito altera o dia do passe livre, né? E vamos levar essa questão também para alterar, porque normalmente era primeiro e último domingo de outubro, dava para ajustar, né? Mas agora é duas semanas, né, gente? É 15, 29, são 14 dias uma da outra e a gente tem que verificar com a Vizate, sim. Se tiver segundo turno também, né? O segundo turno não é uma coisa automática, né? Se nenhum candidato conseguir 50% dos votos válidos, mais um, nós teremos segundo turno. Senão, já resolve no primeiro, né? Uma pergunta prévia que eu recebi também foi no sentido do impacto da chamada lei de processamento de dados. Recentemente foi sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, essa lei do processamento de dados que já tem modificado até a própria navegação do internauta pelas páginas. Alguns vão notar o sujeito acessa um site e aparece, ó, esse site possui cookies, você concorda? Porque envolve a leitura e a captação de dados pessoais do cidadão que está acessando por aquela página. Existe algum impacto nesse sentido quando envolver, por exemplo, a página, o site do candidato e por aí afora? Até eu quero dar minha opinião de fora da justiça eleitoral. A justiça eleitoral sempre trabalhou muito com os dados, informações muito pessoais das pessoas, literalmente do cidadão. E sempre teve esse cuidado, sempre teve esse controle. A gente tem em Caxias até, pode ser uma sugestão para a TV Câmara, o doutor Rafael de Tomaz, é um dos maiores especialistas do Brasil na lei geral de produção de dados, ele vive em Caxias. Ele pode ser um convidado, quem sabe, para um programa, mas assim, a justiça eleitoral sempre teve esse cuidado. Isso eu estou falando de alguém de fora, não sou servidor da justiça eleitoral, ela sempre teve essa proteção e esse cuidado. Está tendo bastante discussão, até está tendo cursos e questões sobre esse assunto, mas a justiça eleitoral sempre teve essa proteção e esse cuidado. O que vai se entrar em discussão é uma futura legislação para os partidos, os partidos se adaptarem a ela ou até nas resoluções futuras ter, mas é algo muito recente. Eu confesso, eu não sou familiarizado com essa, com a lei, né? Então, tu vê que... No sentido de, daqui a pouco, o sujeito, por meio do seu site ou da sua página, captar dados e poder usar isso de forma diferenciada na hora de mandar uma propaganda. É, o que aconteceu nas eleições americanas. É, o WhatsApp e por aí a fora. A questão de acionar depois a campanha. Eu fiz um podcast com o doutor Rafael de Tomazzo, nesse sentido, que ele, como é um especialista nessa área, ele falando. O que acontece ali? Tu vai ser enquadrado nessa lei de qualquer forma, tu sendo eleição, tu sendo candidato, tu sendo uma empresa. Então, tu vai ter que obedecer essa regra. Porque ela é uma lei, uma lei federal, ela está em validade, tem que ser obedecida. Então, não é porque ela não foi feita para as eleições que ela não deve ser obedecida. Claro. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para proteger os dados personalíssimos, as que a gente chama. Ou seja, aquilo que eu não gosto, que eu não queira compartilhar, ela vem para proteger. Só que, agora falando do ponto de vista da eleição, a resolução do TSE já fala. Todo o acesso a dado na internet tem que respeitar as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, isso já consta na resolução, mesmo que a lei... Está acima do período eleitoral. Tem que obedecer em ponto. Então, assim, tem regra para cadastro de e-mail, pode até virar crime se eu disparar em massa. Então, tem que ter muito cuidado. A gente sugere que quem vai trabalhar com campanha, tem alguém que conheça um pouco dessa área da internet para não fazer bobagem. Então, muito cuidado porque a gente está invadindo a casa das pessoas. A internet hoje, ela é uma porta aberta. E outra questão que a gente está bastante preocupado é que os especialistas nessa área, tudo que a gente curte vira algoritmo, né? Então, sabe aquela coisinha de tu mudar a foto, botar umas... Nunca fez isso, João. De botar lá na Páscoa, botar umas orelhinhas, né? Botar... Foto de criança no dia da criança. Botar criança no dia da criança. Tudo isso, tu estás aceitando o compartilhamento de todas as informações que tu tem na rede. O sujeito clica lá e concorda, né? Aqueles joguinhos que tem em redes sociais de isso, aquelas perguntas e respostas. Ou seja, o sujeito é fonte, muitas vezes sem se dar por conta, só vai se dar quando se sentir lesado, digamos assim. Nós entregamos tudo a todo momento para o algoritmo decidir o que nós vamos receber de volta. Então, sempre que vier esse concordo lá nas redes sociais, se prepara que tu já está abrindo os teus dados para todo mundo. Então, nós vamos fazer agora a última pausa, mas os comentários ali nas redes sociais não tem pausa, então. Vamos tentar dar conta. É, vamos tentar dar conta. Então, assim, o pessoal no intervalo continua interagindo tanto no Facebook quanto no YouTube. E nós já vamos abrir, então, o último bloco diretamente com os comentários das redes sociais. Fiquem conosco. Já voltamos. Mas que barbaridade! A tua música é um valor do Rio Grande que ganhou o mundo. É, mas tem valores que não podem sair daqui. É verdade. Com a campanha Valores que Ficam, todos que fazem a declaração no modelo completo podem transformar a vida de milhares de crianças gaúchas sem gastar nada. Apenas destinando 3% do imposto devido para o Fundo Criança. Fale com o seu contador e escolha fazer o bem aqui. Uma campanha da Assembleia Legislativa e Entidades Parceiras. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. De volta, então, aqui direto do plenário, deputado Nadir Rossetti da Câmara Municipal de Caxias do Sul, com a live Eleições 2020, Novas Regras, os nossos convidados, o chefe do cartório da 169ª Zona Eleitoral de Caxias do Sul, Edson Borowski, e o advogado especialista em Direito Eleitoral, João Leoni Ramos, e aqui comigo também os colegas jornalistas, Mauro Camargo e Marcio Esquenato. Como nós havíamos prometido antes da última pausa, vamos retomar diretamente com os internautas que continuam interagindo conosco no Facebook e no YouTube. Marcio. Vamos lá, Fábio. Vamos de YouTube agora. Rapidinho, duas perguntas aqui no mesmo sentido. Uma do Guilherme Rodrigues. Pode ou não pode adesivo de lapela no dia da votação na urna? E outra mais ou menos nessa linha, adesivo perfurado cobrindo todo o vidro traseiro do carro. Pode? Essa é do Jair dos Santos. Isso, Jair, mantém a mesma regra para os adesivos de carro. Isso não mudou. O que mudou é que não existe mais pena pecuniária. Mas isso não quer dizer que está liberado, né, sem fazer qualquer coisa. O tamanho é esse, né, vidro traseiro perfurado total e meio metro quadrado em qualquer lado do veículo, né. No dia da eleição é livre a manifestação individual e silenciosa do eleitor. De qualquer maneira, posso ir votar com adesivo, eu não, né, mas o João pode. Bota o adesivo na roupa e vai votar tranquilamente, desde que ele não faça isso numa aglomeração, né. Lembrando, pessoal, que tu vai olhar o carro, soma, tá, se tu consegue olhar. Já teve candidatos na outra eleição que ganharam multa, inclusive, por outdoors, de tão grande que era o adesivo no veículo. Então... E nessa linha dos materiais no dia, tem muito aquela de atirar santinhos, os chamados santinhos no chão. O sujeito chega lá e atira vários, assim. É, a distribuição de material, ela é suspensa às 22 horas da véspera. Então, a partir das 22 horas, não pode mais distribuir o material. E isso é enquadrado como a gente chama de derrame, né. É. Então, se for... A gente não conseguiu ainda, já teve investigações, a gente já conseguiu câmera de carro, distribuindo isso. Mas se abre um inquérito policial, gente, tá. Se for flagrado, largando o panfleto na rua, vai responder uma ação penal. Então, cuidado. Inclusive, crime ambiental. Já teve casos de crime ambiental por jogar... Eu acho que isso não tem mais sentido, né. Eu acho que se a gente chega no local, tá cheio de papel no chão, não é bom pro candidato. Se eu fosse o marqueteiro de candidaturas, eu dizia, não façam isso. No dia, bandeira. Bandeira. O dia da eleição que a norma define é manifestação individual e silenciosa. Pode fazer o que quiser. Se quiser carregar uma bandeira, pode carregar uma bandeira. Pode botar com a bandeira. É isso que a gente pede, né. É assim, entrou no local de votação, enrola a bandeira pra não criar um tumulto, alguma coisa assim. Ele pode andar na rua. Agora, se ele andar com várias pessoas em caminhada, já configurou propaganda eleitoral, boca de urna, seis a um ano de prisão. De detenção, não é prisão, não. De detenção. Mauro? Como está a questão das cotas de gênero? Muito importante essa questão, Mauro, porque nós estamos evoluindo nessa questão e já há um bom tempo é obrigatório que das candidaturas apresentadas pelos partidos, nos cargos proporcionais, agora para vereador e vereadora, 30% dos cargos, da quantidade apresentada tem que ser... A gente chama de cota feminina, né, porque é para incentivar a participação das mulheres, mas é cota de gênero, né. Então, se o partido apresentou 10 candidaturas, 3 tem que ser de mulheres, se apresentou 20, tem que ser 6. Se apresentou as 35, vai ser 11 mulheres. E o importante é que isso deve ser mantido durante toda a eleição. Mudou uma candidata, desistiu, renunciou, tem que botar outra mulher no lugar. E nós temos dois precedentes bem recentes, um que foi o Paradigma, que é do Piauí, me lembro a cidade lá, começa com V, foi em 2019, e um agora bem recente, acho que faz uns 40 dias, Jim Berk, no Rio Grande do Sul, que eram candidaturas fictícias, né, laranjas. Aquelas mulheres que, inclusive, não faziam nem campanha. Teve caso lá no Piauí, lendo o relatório, o João, elas fizeram campanha para outra pessoa no Facebook. Então, evidente que eram candidaturas somente para cumprir a cota, uma não teve nem votou. Então, assim, caiu toda a chapa. Nesse caso, o Piauí eram cinco vereadores, todos perderam o mandato, porque aí cai a chapa inteira. Então, cuidado. O número de candidatos é desconstituído, digamos assim. Isso, toda a chapa caiu. Inclusive, tinha duas mulheres eleitas, e elas perderam o mandato porque fraudaram a cota de gênero. Inclusive, a recomendação da Procuradoria Geral Eleitoral é que se fiscalize todas as chapas femininas de todos os partidos. Então, vai ter uma atenção, um cuidado. E tem que lembrar também, se vim fundo eleitoral, fundo partidário, vim recursos partidários para a cidade, porque às vezes não chega na cidade, mas se vim para a cidade, os gastos, 30%, também com as mulheres candidatas. Então, são dois cuidados com as cotas de gênero, não só na inscrição. Então, tem que manter até o final. E o gasto vindo de fundo eleitoral, fundo partidário, tem que ser gasto 30%, no mínimo, com elas, digamos assim. Do ponto de vista dos candidatos ainda, o sujeito que vai concorrer, por exemplo, a vereador ou a prefeito, enfim, Como se dá a utilização da imagem? Vamos supor, o sujeito é candidato a prefeito e começa a utilizar fotos da fachada da prefeitura. Ou o sujeito é candidato a vereador e posa em frente à Câmara e utiliza a fachada da Câmara. Tem acontecido em redes sociais os candidatos se projetando, de certo modo, Para criar no imaginário, numa leitura, olha, estou concorrendo para este órgão. Isso não tem problema durante a campanha ou tem? Fábio, isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Porque a gente já teve campanha presidencial, por exemplo, que se utilizava imagens em obras públicas, né? Isso foi analisado caso a caso. O que a resolução veda, a lei veda, é o uso desses símbolos nas propagandas. Eu tenho uma página no Facebook e eu uso lá o símbolo do município, na minha página. Tem que cuidar se isso pode, inclusive, enquadrar como crime. Não é só ilícito administrativo, mas também crime, o uso de símbolos, né? E uma questão relacionada a isso, tem que ter muito cuidado que a lei veda, inclusive, o uso do nome do candidato relacionado com o órgão público. Então, assim, não pode ser o Fábio da Câmara de Vereadores. Tem uma pergunta aqui, aproveitando, no Facebook, nesse sentido. A Fernanda Paglioli da Boa Noite pode utilizar o nome do candidato com alusão ao órgão público onde trabalha? O exemplo que ela deu aqui, o João da Corsã. Não pode. É, exatamente o que o Edson fala aqui. E o uso de locais públicos tem que ter um cuidado, a igualdade. Eu não posso. Por exemplo, pode a Prefeitura Municipal determinar que... Aí já vale para quem está no cargo. Isso. Não. A questão principal é, o Prefeito pode determinar que as... Liberar, por exemplo, os pavilhões da Fez da Uva, mas tem que liberar para todos. Então, não é escolher um candidato. A questão da igualdade é importante. Pode fazer imagem dos pavilhões? Pode, se o Poder Público permitir, porque é uma escolha, é privada, é deles. Então, na origem do questionamento, se for para material de campanha, o candidato deve evitar aparecer junto a fachadas de órgãos públicos. Seria por aí? Fábio, procura o advogado. É que, Fábio, a linha ali fica muito tênue. Por exemplo, pegando aqui, onde nós estamos, se eu venho no estacionamento da Prefeitura e faço fotos com o fundo da Prefeitura ou da Câmara, tem que ver o contexto. Nós vamos ter que avaliar se ele está dizendo que... O meu sonho é ser vereador. Não está valendo uma ligação. Mas assim... A gente se analisa caso a caso. Mas é difícil dar uma garantia. É, cuidado, Fábio, por exemplo... Ou seja, se o sujeito for punido lá na frente, aí vai dizer, o Edson me garantiu lá na live. Está gravado, né? Não garanti nada. A orientação é essa. Procure um advogado especialista em direito eleitoral. E tem que cuidar caso a caso. Vou dar um exemplo para vocês. Estão três jornalistas daqui que trabalham em uma casa legislativa, que recebem um salário público. Vocês geram conteúdo. Fotos, o fotógrafo está aqui também, né? Ele gera fotos. Pode usar essas fotos? Pode, contanto que sejam pedidas as fotos. A gente tem que ter o cuidado de... Qualquer questão pública deve ser disponibilizado a todos. Deve ser pedido de forma oficial. Deve ser usado ele dando fonte, dizendo de onde é. Então, assim, são pequenos detalhes que a gente vai mostrando que no dia a dia, num caso eleitoral, numa ação de investigação eleitoral, tu tem que ter esses cuidados práticos que acabam acontecendo. O Marcio tem mais questões ali. Manda ver aí. Antes de questões, tem o pessoal da Escola do Legislativo de Novo Hamburgo dando parabéns pelo evento. As coisas que nós estamos à disposição lá também. Pessoal da Escola do Legislativo de Uruguaiana prestigiando a apresentação deste importante tema. Então, um abraço, pessoal. É, enfatizando que o projeto aqui nasce de uma iniciativa da Escola do Legislativo, que é um órgão aqui também da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, né? E as outras escolas prestigiando. Escola do Legislativo de Caxias também, parabenizando. Tá bom, sim. Opa! Tá bom. Mas tem questão aqui, chegando pelo YouTube, da Deide Costa, olá, pode ir com a camisa de partido sem nome de candidato ir votar e outra também mais ou menos nessa linha. Globo e as cores utilizadas na pré-campanha podem ser utilizadas na campanha. O cara já tá fazendo a pré-campanha, sou pré-candidato, tal cor, tal... Olha o Edson, o Edson não quer se comprometer aí. O pessoal é muito criativo, né? Essa pergunta do Alex Garfin Pereira. Cuidado com a... como é que é que pegou da camiseta? Da camiseta que foi a Deide Costa, que se pode ir com a camisa de partido sem nome de candidato. Bom, nós tivemos essa polêmica, né, João? Que tem o voto na legenda, né? Se vai com a camiseta do partido... Mas, assim, o que a lei veda é a confecção, distribuição e utilização dessas camisetas e aí brindes, todos aqueles brindes que a gente já falou, né? O álcool gel que a gente comentou, pelo candidato. Agora, o que tem que cuidar é que às vezes o eleitor faz isso espontaneamente, vou lá, produzo 50 camisetas e deixo lá no comitê do candidato. Se o candidato distribuir, ele tá cometendo crime eleitoral. Aconteceu muito na última eleição do candidato a presidente da república que se elegeu, os eleitores dele tinham essa tradição de fazer essa camiseta. Houve denúncias em diversas cidades, houve aberto diversos processos, mas como nunca foi comprovado que foi feito pelo candidato ou foi feito pelo órgão partidário do candidato, sempre era a iniciativa dos próprios eleitores, não é ilegal. Mas um ponto que vocês tocam é até que ponto o sujeito está disposto a correr risco. Ah, não deu nada, mas pode dar. A legislação, ela permite que o eleitor produza material para o seu candidato. Até 1064 ele produz sozinho. Isso não precisa, mas é aquela contribuição espontânea. Olha, eu quero fazer um adesivo aqui, o Edson vai pagar, tem que ter a origem, tem que dizer quem é que vai pagar para poder fiscalizar. E isso é do eleitor, do apoiador. E aproveitando desse ponto, vocês citaram a situação de crimes eleitorais anteriores com candidatos que se valiam de obras públicas, ou vincular o seu nome de candidato com um bem público, uma obra pública, uma realização, digamos assim. A situação da chamada utilização de máquina, vamos supor, o sujeito é funcionário de um órgão e participa de uma campanha política. Como fazer a diferenciação entre o que é o trabalho dele, como funcionário público, seja comissionado ou concursado, e o trabalho de campanha para o seu candidato, digamos assim, que todo mundo é livre para apoiar quem queira, né? É, os condutas vedadas, né? Até a gente já falou disso aqui, né? Exatamente, mas o horário de expediente não tem campanha. Exatamente. Isso é servidor público, está dentro do teu horário de expediente, tu é servidor público. Por exemplo, a câmera aqui que está nos filmando, ela não pode ser usada porque ela pertence ao poder público. Então, os meios, mas fora do horário... A utilização de rede social, o e-mail... E isso, materiais, o computador, a luz, são pequenas questões que não podem ser usadas. Já tivemos casos de fax enviado da prefeitura que virou cassação de prefeitos. Exatamente. Então, pessoal, a gente... Só para situar, tu estás falando prefeitura de uma forma genérica. Não, claro, claro, claro. Os casos até antes de entrar na justiça eleitoral. Daqui a pouco as pessoas ligam a gestão. Teve candidato de Caxias que usou o e-mail da Câmara de Vereadores algumas eleições atrás e sofreu consequências por mandar um e-mail. Mas é que tu está usando o e-mail público, tu não pode. Muitas vezes sem perceber, né? Muitas vezes automático. O e-mail público, o cargo incomissionado, o próprio vereador que é candidato à reeleição, fora do horário de trabalho dele, ele é um cidadão comum. Ele pode ter direito a voto, a manifestação pública. Mas, João, deixa eu voltar para a pergunta ali que agora eu fiquei encasquetado. O cidadão perguntou sobre o uso da logomarca na pré-campanha. O logo e as cores utilizadas na pré-campanha pode ser utilizado na campanha do Alex Garbim Pereira. Pessoal, assim, não existe pré-campanha. Ou é campanha ou não é campanha. Não sei se o pessoal... É óbvio que não tem como fazer uma campanha de 49 dias. O nome tem que ser divulgado. As pessoas têm que conhecer o candidato. Isso é natural. Mas aí eu faço no meu Facebook e eu defendo as minhas ideias. E eu não estou fazendo pré-campanha. Eu estou dentro do limite que a lei permite daquilo que não é considerado campanha antecipada. Então, assim, se você vincular demais a tua campanha ao que tu fez antes, o que aconteceu antes? A campanha. Então, assim... É, exatamente. A campanha antecipada, no caso. Isso, porque tu vai... Não é pré-campanha. A campanha antecipada, o que pode? Participar de um programa de rádio e TV, entrevista, se não é considerado. É apresentar discussão de plano de governo, propostas, defesa de posicionamento político. Campanha intrapartidária. Intrapartidária. E a vaquinha virtual. São cinco hipóteses de manifestação antes do período eleitoral que não configura campanha antecipada. Tudo que sair disso é campanha, né? Essa vaquinha virtual começou a campanha, pode? Não, desde... Já começou desde 15 de maio. 15 de maio. Esse prazo já... Não para. Não para. Não para. Mas são sites autorizados, cadastrados no TSE. Então, Mauro, Márcio, por exemplo, essa pergunta ali. Hoje, ele está usando tal slogan, está usando tal fala, tal cores, desenhos. Daí, dia 27 de setembro, ele lança com o número tudo, a A vai estar ali a ligação. Então, é complicado. Vai ter que ser analisado caso a caso, né? A gente está exagerando aqui para tentar não deixar também a porteira tão aberta. Mas assim, tem que cuidar, né, gente? Vamos para mais uma pergunta aqui. Então, você que está em casa nos enviando perguntas. Perguntas foram enviadas antecipadas ou também ao vivo. Tem uma pergunta da Leda, do bairro Panassolo, que trata a questão do grupo de risco. Então, nesse momento de pandemia, essas novas regras foram definidas. As mudanças no horário, se eu não me engano, foi antecipado, né, o período de votação. Mas ela pergunta assim, se quem faz parte do grupo de risco pode votar em qualquer horário, inclusive à tarde. E quem está fora do grupo de risco pode votar nessa primeira hora da manhã, que serão abertas as urnas? Isso é um... Todo o programa, todo o planejamento que o TCE está programando vai precisar da compreensão da população e dos eleitores. Então, se antecipou uma hora, porque nas estatísticas, geralmente esse público mais idoso comparece mais cedo. A gente tem em fila às sete horas da manhã nas sessões eleitorais. Às vezes o pessoal quer votar, quer viajar, tudo mais. Então, o TCE está sugerindo que entre sete e dez, esse público que está no grupo de risco vote e que os que não estão deixem para votar mais tarde. Só que se um eleitor comparecer em qualquer horário, entre sete da manhã e cinco da tarde, ele vai votar. Ele não pode ser barrado, né? Ele vai votar. Ninguém vai ser impedido de votar se chegar no horário. Por exemplo, o idoso que o filho vai junto. É óbvio que o filho vai votar, né? O idoso vota, o filho vota e vai embora. O que se quer é uma busca, assim, de espaçar um pouquinho mais. Porque normalmente a gente tem também ali, depois do meio-dia, as sessões ficam vazias. Depois da missa, não sei se vai ter missa dia 15, eu acho que não, né? Eu espero que não. Eu tinha que liberar a visate e suspender a missa. Porque o pessoal sai, a gente tem muitos locais em salão e é um horror, gente. O pessoal sai da missa e vai votar. Então, a gente tem estatísticas pelo log da urna, qual o momento que tem mais volume, que tem menos volume. Então, assim, se tentou antecipar, mas tudo, tudo, tudo é no campo da ideia do pedido. São recomendações, né? O DC está recomendando que as pessoas passem a votação. Quem vai deixar de votar, gente? Nós estamos na reta final e o Márcio tem recebido ali uma série de perguntas. Mais uma aqui. O Márcio vai tentar resumir ali o finalzinho. Que essa aqui dá uma resumida numa outra questão que a gente não entrou muito. O Gabriel Rodói pergunta se será realizado o sorteio da praça para as coligações proporcionais. Nesse sentido, eu pergunto também praça, outros lugares, os comícios, isso existe ainda? Não existe mais? Gabriel, a gente já não fez o sorteio em 2016, eu conversei com um colega que é chefe da outra zona, que vai ficar responsável pela propaganda, não vai ter sorteio e já em 2016 a gente já fez esse procedimento, foi tudo bem tranquilo. Nos bairros, comícios, isso... Comícios, a única coisa que tem que ocorrer é a comunicação para a autoridade policial para reservar o espaço. Eu estou aqui desde 2006, João, eu vi três comícios em Caxias desde lá. E aí comício, para deixar mais claro assim, toda a regra sanitária de autoridade estadual ou nacional, ela vai impactar na eleição. Porque isso está na emenda constitucional 107, que nós, quem é do meio jurídico, sabe que só pode legislar, alguns não sabem, mas só pode legislar sobre direito eleitoral, sobre regra de campanha, é o Congresso Nacional. Às vezes tem uns que querem legislar, mas não dá. Então, só que a emenda constitucional colocou esse porém. Se a autoridade estadual, por exemplo, disser, não pode, porque a gente tem no Rio Grande do Sul as bandeiras, né, se nós estivermos numa semana que a bandeira não permite aglomeração com mais de 50 pessoas, isso vai impedir a propaganda eleitoral com aglomeração. Nessa mesma linha, existe um programa ou uma organização de trabalho para fiscalizar a dinâmica da pedida de votos por parte dos candidatos? Vamos supor, o sujeito se organiza no pátio de uma casa e tem uma aglomeração de 30, 40 pessoas por aí afora. Mas isso vai seguir a própria fiscalização, por exemplo, porque é o urbanismo que faz. Então, assim, o que está havendo na prática, Fábio, por exemplo, com os partidos? Teve reunião do diretório municipal para decidir sobre a candidatura. Antes de ter a convenção, tem a reunião dos diretórios. Por exemplo, a maioria dos partidos são 45 membros. Eles, em vez de fazer na sede, no local pequeno, a gente teve exemplos de candidatos, de partidos que fizeram em local um salão onde cabia 1.500 pessoas. Então, 45 pessoas está dentro da quantidade de pessoas que podem estar dentro daquela... Porque era 25% da capacidade. Digamos, as regras de aglomeração continuam vigendo e os candidatos precisam acentar. Vai passar pelo bom senso do candidato, da população, do cidadão. Então, não adianta. Vamos lá, Marcio. O que você tem mais? Marcio está angustiado. São muitas perguntas, está quase acabando o... Eu acho que se o Marcio puder, então, fazer um resuminho, sem citar a fonte. O principal assunto, sim. Só resumo, sim. Então, sobre doação, CNPJ, no material é do candidato, do órgão, pessoa, doador, quando... Essas regras mantêm. Tem que ter quantidade, CNPJ, coligação, nome, número. Esquece material apócrifo, tem que saber de onde veio. Então, essas questões continuam o padrão. Link ou cartaz que a gente possa divulgar sobre o destino da multa eleitoral. Gostaram daquela informação, o destino da multa? Tanto o pessoal quer divulgar a informação. Gente, isso está na lei dos partidos políticos, a lei 9096, tá? Acho que é o artigo 35. Está ótimo. E lá no TSE tem as informações financeiras de todo o centavo que vai para os partidos políticos e qual a origem dele. Inclusive, a prestação de contas dos candidatos também é totalmente pública. É, e continua essa fiscalização depois também, né? Sim, a eleição termina no dia 29, a eleição continua depois, né, João? Mauro, algum fechamento, uma última pergunta? Pergunta não. Na verdade, como estamos já no tempo, na verdade eu quero deixar um agradecimento a vocês dois, né, Edson e João, por terem vindo aqui, os colegas, a toda a equipe que trabalhou, a equipe dos bastidores aqui trabalhando também. E agradecer a você que enviou as perguntas, participou e acompanhou essa programação aqui da TV Câmara. Então, nesse fechamento, até vou pedir que a equipe nos auxilie, eu acho que vocês olham o João para lá e o Edson para cá, dando um recado para o eleitor, digamos assim, nesse fechamento, uma dica, uma sugestão. Candidatos e eleitores, digamos assim, uma última sugestão, uma última recomendação genérica. Vamos começar, então, pelo Edson. Para os candidatos e candidatas, né, precisamos ter mais candidatas mulheres nas eleições. Primeiro, procurem se preparar com... A gente já falou que não é campanha para advogado nem para contador, mas, assim, qualquer campanha minimamente organizada precisa ter o contador e o advogado já agora, gente. Não dá para contratar o contador em dezembro lá para prestar contas, então tem que se organizar agora. A legislação, ela não teve alteração significativa, foi, né, alguma outra coisinha ali. E para o eleitor, e-título, gente, precisa baixar o e-título para ajudar. Nós tivemos muitos problemas em 2018 com o eleitor que não sabia onde votar, gente. Então, no primeiro turno, procurem saber qual o seu local de votação, o aplicativo é muito importante. Nas páginas da Justiça Eleitoral tem muita, muita informação acessível para os eleitores poderem votar com tranquilidade. A gente precisa da eleição para manter a democracia no Brasil, né? Tua dica, João. Candidatos de partidos, atenção, perguntem antes de fazer. Não deixem o Edson lá no cartório louco, né? Nem os promotores, nem os juízes, perguntem. Não façam as coisas, Leal. Ao eleitor, preste atenção. Tem muita gente boa que é candidato, que é pré-candidato, que é político. Existe muita gente boa. É só olhar. E tem como votar bem e votar certo. Muito obrigado, pessoal. Mas, Fábio, antes de dar o tchau, eu quero só agradecer as gurias ali da escola legislativa aqui. São sempre muito atenciosas. Já é, enfim, 2012, 16, 18, 13 e 18, 14. Então, a gente está à disposição. A Justiça Eleitoral sempre vai atender vocês para aquilo que for necessário. Se quiser fazer outra live, a gente faz também, não tem problema. Eu ia sugerir porque... Só não marca no dia do jogo do Inter, né, Fábio? Porque daí a gente fica nervoso. É, a gente tem que cuidar disso. Não pode marcar na hora do jogo do Inter. E parabéns para o João aqui, que está de aniversário também. Depois nós vamos para a festa, né? Mas a festa do João é um em cada casa, tá? Obrigado, gente. Estamos à disposição lá. Um abraço. A honra foi toda a nossa. Estamos aqui contabilizando pouco mais de uma hora e meia de bate-papo, praticamente ininterrupto, com breves intervalos aqui. Agradecer a todos que nos acompanharam. Eu acredito que muitos desses comentários ainda pendentes aí, sem respostas, nós vamos encaminhar para vocês e, dentro do possível, vamos tornar públicos também esses questionamentos, os retornos, as respostas de vocês, digamos assim. Agradecer, então, especialmente a presidência da Casa. Nós não vamos citar propositalmente o nome do vereador e nem dos vereadores, até por uma questão das eleições, mas agradecer a presidência da Casa, a direção-geral que nos acompanha aqui, a diretora da Núbia Boeira, a Vanessa Relações Públicas, a Vanessa Falcão, também as nossas colegas da Escola do Legislativo, que participaram da construção desse projeto, da idealização desta live, a Edivana da Costa Ramos e também a Eliana Tedesco, que é diretora legislativa aqui da Casa. Nossos colegas aqui, bravos, que nos acompanharam, o Mauro Camargo, o Márcio Esquenato pelas redes sociais, os nossos convidados. Edson Borowski, ele que é chefe do cartório da centésima, sexagésima, nona zona eleitoral de Caxias do Sul. O João Henrique Leoni Ramos, advogado especialista em direito eleitoral e direito público. Agradecer também a nossa equipe da TV Câmara, que esteve aqui junto conosco. E o Denerley Antonioli. O Denerley Antonioli, que é o nosso chefe da comunicação, também acompanha aqui, auxiliando nas fotografias, nos registros. Então, toda a equipe contemplada, mas o agradecimento é muito especialmente a todos vocês que nos acompanharam, que enviaram seus comentários, que tentaram tirar dúvidas, engrandecendo aqui a nossa live e oxalá que tenhamos, então, um processo eleitoral tranquilo e que tudo corra bem no sentido da renovação ou da continuidade de mandatos, tanto no executivo quanto no legislativo. Muito obrigado, então, à live Eleições 2020, novas regras ali em cima no painel. Eu leio aqui, compartilho com vocês. Vai ficando por aqui, diretamente do plenário da Câmara Municipal de Caxias do Sul, deputado Nadir Rossetti. Obrigado a todos vocês. Voltaremos, quem sabe, com uma nova live e continue acompanhando a programação do nosso canal 16, da NET, a TV Câmara Caxias. Boa noite a todos.